Eu destinei o amor Passei o domingo muito cedinho Peguei o meu violão E fui pra um mato sozinho Descobri uma figueira Com os galhos cheios de ninho E passei a manhã inteira Nem mais do 10 da figueira Apreciando os passarinhos Como eu tava achando lindo Vou viver nos passarinhos Servia perfeitamente Vivo a fruta no biquinho Servia quando eles estavam No bico do filhotinho E eu ali estava entertido Vou viver tão divertido Na vida desses bichinhos Depois veio um negro velho E também trazia um negrinho E este tinha uma gaiola E dentro dela um bichinho Perguntei que bicho é este Diz ele este é um canarinho Com esse bicho que está aqui Nas florestas por aí Eu caço qualquer passarinho Cantava que redobrava Aquele pobre bichinho Parece até que dizia É triste eu viver sozinho Só porque eu fui procurar Comida pra um filhotinho E fui tirar deste alçadão Hoje estou nesta prisão E nunca mais fui no meu ninho Aí eu fui recordando O que já me aconteceu Há muitos anos atrás E a polícia me prendeu O juiz me condenou Depois de mim se esqueceu E eu pelo rádio escutava Quando os colegas cantavam E aquilo me comoveu Então eu fui perguntando Quando quer pelo bichinho Respondeu ele eu não vendo Eu cacei pro meu filhinho Porém saiu uma voz Da boca do purizinho E a gaiola custou dez Quem me der vinte reais Pode levar o passarinho Comprei com gaiola e tudo Para evitar discussão Eu fui abrindo a portinha E abrindo meu coração E o bichinho foi saindo E eu peguei meu violão E no versinho eu fui dizendo O que tu estava sofrendo Eu já sofri na prisão Quem vai caçar de gaiola Pra ver os bichos na grade Deveria ser punido Pela mesma autoridade Porque o coração dos bichos Também consabra a amizade O leito faça o que puder Mas os bichos também querem Ter a mesma liberdade Mas os bichos também querem A amizade O que tu estava sofrendo O que tu estava sofrendo E o que tu estava sofrendo E o que tu estava sofrendo Eu já sofrendo Obrigado.